É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando É o DJ Menor da 17 que tá no comando